Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bóson Treinamentos e este vídeo é mais uma recomendação de livros para vocês. Desta vez eu vou falar sobre o livro A Arte da Eletrônica, este livrinho aqui. No vídeo passado eu também recomendei um livro de eletrônica e no finalzinho do vídeo eu mostrei A Arte da Eletrônica e citei que ia gravar um vídeo falando especificamente sobre este livro. E aqui está o vídeo. Este livro A Arte da Eletrônica, ele é um livro muito grande como você está vendo e ele é um dos livros mais conceituados na área de eletrônica, de engenharia elétrica. Provavelmente um dos livros mais populares do mundo no assunto. O que eu tenho aqui é a terceira edição em português e eu vou falar um pouquinho a respeito desta edição. Aqui na tela nós temos alguns dados gerais sobre o livro. Então o nome do livro é A Arte da Eletrônica, terceira edição que eu tenho em português. Os autores são o Paul Horowitz e o Winfield Hill. A editora aqui no Brasil é a Bookman. Ano de lançamento 2017 e ele tem, olha só, 1192 páginas. É um livro bastante grande. Um livro bastante grande e com muito conteúdo. Antes de prosseguir, quero deixar bem claro com relação a este livro que este livro não é um livro para iniciantes em eletrônica. Existem outras publicações muito mais indicadas para quem está iniciando na arte da eletrônica. Sem trocar eles com o nome. Este livro aqui é um pouco complexo e é importante que você já tenha alguns conhecimentos básicos em eletricidade eletrônica. Saiba o que é lei de Ohm, por exemplo. Saiba resolver alguns circuitos elétricos. Conheça um pouco os componentes eletrônicos básicos, semicondutores e assim por diante. Mas de qualquer forma, este livro tem um conteúdo muito interessante, bastante aprofundado e muito extenso, como a gente pode ver pela quantidade de páginas do livro. Bem, vamos ver agora quais são os capítulos que nós temos neste livro para saber exatamente o que ele aborda. O livro tem 15 capítulos. O primeiro capítulo é o capítulo de fundamentos. Então vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo de fundamentos. Eu vou abrir o livro. No capítulo de fundamentos ele vai falar um pouco sobre tensão, corrente e resistência, sobre sinais, sinais senoidais, por exemplo, amplitude, níveis lógicos. Vai trabalhar com capacitores, indutores, transformadores, diodos. Vai explicar os conceitos de impedância e reatância, que são extremamente importantes. Vai falar um pouco sobre filtros. Vai explicar o funcionamento de um rádio AM. E vai falar sobre alguns outros componentes passivos, como por exemplo, chaves e relés. Então o primeiro capítulo ele fala justamente sobre esses fundamentos básicos da eletricidade e da eletrônica. O capítulo 2 vai tratar dos transistores bipolares. Então você vai aprender como funciona um transistor bipolar, chave com transistor, circuito de comutação, seguidor de emissor, amplificadores e assim por diante. E depois você vai trabalhar com blocos construtivos de amplificadores. Um assunto bastante legal. E realimentação negativa, que é muito importante. No capítulo 3 continua o estudo de transistores, só que dessa vez falando sobre transistores de efeito de campos, FETs. E aí ele vai falar sobre FET, JFET, vai falar sobre chaves com FET, MOSFETs, MOSFETs de potência e aplicações lineares. Muito bom. E no capítulo 4, amplificadores operacionais. Que é um assunto que eu acho extremamente importante também e do que eu gosto muito. Então ele vai falar sobre circuitos básicos com amplificadores operacionais. Comportamento de AOPs, amplificadores operacionais. Operação com uma fonte de alimentação simples. E alguns circuitos típicos que podem ser construídos com OP-AMPs. Amplificador de laboratório, rastreador de sinal, detecção de corrente e outras coisas mais interessantes. Próximo capítulo, circuitos de precisão. O que são esses circuitos de precisão? Projeto de circuitos de precisão utilizando amplificadores operacionais. Além disso, ele vai falar um pouquinho sobre erros de componentes, erros de entrada de amplificador, saída, escolha do amplificador operacional com relação à precisão do componente. Amplificador de alto zero, que é o chopper estabilizado. Vai falar um pouquinho também de amplificador de diferença, diferencial e de instrumentação. Veja que já é um assunto mais detalhado e um pouco mais avançado. Por isso que eu disse no começo do vídeo, não é um livro exatamente para iniciantes. Mas é um livro bastante detalhado de qualquer forma. E no final desse capítulo ele fala sobre amplificadores totalmente diferenciais. Para então, no capítulo 6, falar sobre os filtros. Filtros passivos e filtros ativos. Filtro LC, filtro RC, circuitos VC, VS. Se você não está reconhecendo essas siglas, é porque, na verdade, isso aqui se trata de algo um pouquinho mais avançado. Mas a gente vai aqui no canal, ao longo do curso de eletrônica que a gente tem postado aqui no YouTube, falar sobre esses circuitos todos, ao longo do tempo. E se o capítulo 6 fala sobre filtros, o 7 vai tratar dos osciladores e dos temporizadores. Então ele vai falar um pouquinho sobre esses dois assuntos. É um capítulo que não é muito grande. Nem o capítulo 6, nem o capítulo 7 são muito grandes. Já o capítulo 8, técnicas de baixo ruído, ele é bastante extenso. Ele vai falar sobre o que é ruído. Ele vai falar de vários tipos de ruídos. Ruído Johnson, de rajada, ruído shot, de banda limitada e assim por diante. Ele vai explicar o que é a tal da relação sinal-ruído, que é bastante importante. Ruído de amplificadores com transistor bipolar. E projetos, projetos de baixo ruído utilizando transistores bipolares e JFETs. Também vai tratar de ruído em circuitos com amplificadores operacionais, com amplificadores de transimpedância e medições de ruído e fontes de ruído. E aí no capítulo 9, regulação de tensão e conversão de potência. Então ele vai falar um pouquinho sobre circuitos reguladores de potência, lineador básico, o 723, que é bastante clássico. Ele vai falar dos circuitos integrados para regulação de tensão. Depois, alguns projetos envolvendo potência e calor. E reguladores chaveados e conversores CC-CC. É muito legal. E também conversores chaveados alimentados pela rede elétrica. E depois tem um exemplo real de fonte chaveada. É muito importante isso aqui. A operação completa de uma fonte chaveada, que é algo bastante importante que você aprenda se for trabalhar na área de eletrônica. Depois ele trabalha, ele fala um pouquinho sobre o diodo zener também, e referências de tensão. Bom, capítulo 10, fundamentos de lógica digital. Então ele vai falar um pouquinho sobre circuitos de lógica, tabela verdade, portas lógicas, códigos numéricos, notações, etc. E depois vai tratar de circuitos CMOS e também TTL. Depois são abordadas a lógica combinacional, sequencial, funções sequenciais e alguns problemas com circuitos lógicos resolvidos. E aí, capítulo 11, vamos avançar aqui. Dispositivos lógicos programáveis. Aí ele vai falar um pouquinho sobre PLA, sobre FPGA, ele vai trabalhar com memórias e vai falar um pouquinho sobre geradores de bytes. É um capítulo que não é muito longo também. No próximo capítulo, interfaceamento lógico, ele vai tratar da interface entre CMOS e TTL. Para quem trabalha com circuitos digitais é extremamente importante. Vai falar um pouquinho sobre comparadores e sobre o acionamento de cargas externas, a partir de níveis lógicos. E depois ele aborda os optoeletrônicos. LEDs, diodos laser, displays, fotodiodo, fotomultiplicador e assim por diante. Além de optoacopiladores e os relés. E aí, no capítulo 13, a integração entre os mundos analógico e digital. Vai falar sobre os conversores, a DAC, o conversor digital analógico. Vai falar sobre PWM, certamente. E depois vai tratar dos conversores ADC, de analógico para digital. Digital para analógico, analógico para digital. E trata aqui de vários tipos de conversores. Delta Sigma, escolha de conversores, codificador paralelo e assim por diante. Já é um assunto bem mais avançado mesmo. Capítulo 14, computadores, controladores e enlaces de dados. Aí ele fala um pouquinho sobre arquitetura de computador, arquitetura de CPU, o que é um barramento de dados, memória. Já é mais light esse capítulo, mais simples de entender. Só que ele chega a tocar um pouquinho em linguagem de máquina. Fala um pouquinho sobre o que é o assembly. Conjunto de instruções de CPU. E vai tratar de sinais de barramentos e os tipos de memória. E no capítulo 15, microcontroladores. Então ele vai falar um pouquinho sobre projetos com microcontroladores. Vai trazer dados sobre famílias de microcontroladores que são mais comuns, populares. E tem alguns projetos legais, como por exemplo, controle de potência CA, sintetizador de frequência, controlador térmico, uma plataforma mecânica estabilizada. E depois ele trata do ambiente de desenvolvimento, software, para você poder desenvolver para microcontrolador. Certo? Então é um capítulo interessante. É o capítulo mais recente esse, que foi colocado no livro nesta edição. Não estava presente na edição anterior. E aí ele tem apêndices. São muitos apêndices. Eles vão do apêndice A até o apêndice P. No livro em si, nós temos os apêndices A, B, C e D. O A é revisão da matemática. Isso é uma coisa que eu não falei no início do vídeo, mas é importante. Como se trata de um livro um pouquinho mais avançado, ele assume que você tem um certo conhecimento em matemática. Se você não tiver um conhecimento mediano em matemática, fica bastante difícil acompanhar o livro, porque tem muito cálculo envolvido, por exemplo, na construção dos circuitos. Então é importante que você conheça um pouco de matemática, e por isso tem um apêndice específico para isso. Depois um apêndice para desenhos de diagramas esquemáticos. Um com os tipos de resistores e um com o teorema de Tevenan. Muito importante. E os outros apêndices, da letra I até a letra P, eles estão no site do Grupo A, que publica esta obra aqui no Brasil. Então são vários apêndices, muitos deles importantes, inclusive. É interessante sempre consultá-los. Por exemplo, nós temos aqui. Onde eu posso comprar eletrônicos? Instrumentos e ferramentas de bancada. Catálogos, revistas, data books. Leituras e referências adicionais. Funcionamento de um osciloscópio. Tudo bastante importante. Certo, gente? Bom, então, o que eu posso dizer pessoalmente sobre este livro aqui? É um livro excelente. Simplesmente isso. Um dos melhores livros já escritos sobre eletrônica. Não é de fácil leitura. Não é para iniciantes, mas se você já tem um certo conhecimento em eletrônica, vale muito a pena você estudar este livro. Essa edição que está em minhas mãos eu ganhei da editora. O Grupo A mandou para mim. Editora Bookman. Ele é um livro relativamente caro. Você vai perceber pesquisando aí na internet que o custo dele é elevado. E eu estou gravando este vídeo falando sobre este vídeo. Não porque eu ganhei o vídeo. Mas sim porque eu gosto muito dele. Realmente, tanto é que eu já tinha este livro antes. Eu tinha a edição número 2. É a segunda edição. Só que em inglês. Essa edição eu comprei há muitos anos na Amazon. Na Amazon americana. E, como você pode perceber pelo estado do livro, eu usei bastante esta obra aqui nos meus estudos. E ainda aguardo esta obra de recordação. Mesmo porque em inglês não é muito fácil de revender ou repassar adiante. Mas é uma obra que vale bastante a pena. Ela é ricamente ilustrada. As explicações são bastante detalhadas. Complexas, mais detalhadas e muito bem explicadas. Você está vendo aqui a edição em inglês que eu estou mostrando para vocês. E na edição em português que está em mãos, também temos aqui diagramas, circuitos. Muita coisa interessante. Beleza, gente? Então, está aí. Está recomendado para vocês mais um livro de eletrônica para a sua biblioteca. Se você for um profissional da área de eletrônica e quiser se aprofundar, quiser se aventurar no mundo da engenharia, esse livro aqui é altamente indicado. Legal, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Bózão Treinamentos. Se você não for inscrito ainda, se já for inscrito, clique no sininho aqui para ativar as notificações. E ser avisado sempre que a gente tiver conteúdo novo postado. E não deixe de acessar o nosso website. www.bózontreinamentos.com.br Além de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo por aqui. Obrigado e até a próxima.